Fala galera, beleza? Rafael do Canil Gama Bulma Galera, o vídeo de hoje é um vídeo rápido só para mostrar os filhotes do Tieto com a Nala Tendo em vista que já faz um tempinho que a gente gravou o último vídeo Os filhotes já evoluíram, já cresceram um pouco Então, vou fazer esse vídeo aí para mostrar para vocês a evolução da ninhada Como é que estão os filhotes, tá bom? Recados, antes de tudo Pô, se inscreve aqui no canal, me dá essa força aí Ativa o sininho de notificação Se você puder, compartilha esse vídeo aqui lá nos grupos de WhatsApp Nas suas redes sociais, que vai ajudar a gente pra caramba, valeu? Segundo aviso aí A rifa do filhote macho do Berzila com a Lisa está de pé, galera Quem tiver interesse, é só me chamar no WhatsApp, tá? Meu WhatsApp vai estar disponível aqui na descrição do vídeo Beleza? São 100 números a 100 reais cada número Beleza? É só me chamar no Zap aí, quem tiver interesse Eu vou te colocar lá no grupo do Canil, Família Gama Bulma Aproveitando também aqui o gancho A gente criou o grupo aí do Canil no WhatsApp, tá? O grupo é Família Gama Bulma Vou deixar o link aqui na descrição Quem curtiu o nosso trabalho Quem quiser fazer parte aí da Família Gama Bulma O link vai estar disponível aí Beleza, galera? Quem quiser comprar rifa, é só entrar pelo link Entrar no grupo Família Gama Bulma também pelo link E lá a gente pode conversar melhor Beleza? É um videozinho simples, galera Lembrando que aqui eu gravo meus vídeos com o celular Não tenho muito espaço E nem faço nenhuma mega produção A ideia aqui é fazer um trabalho simples Mais honesto aí Mostrar o dia a dia do Canil pra vocês Mostrar como é que é mesmo na realidade Sem muita maquiagem Sem muito mimimi Mas tudo da melhor maneira possível Beleza? Então vem comigo Vamos ver a ninhada E deixa a tua opinião aí Sobre o que você achou da ninhada Se ficou bom ou se ficou ruim também Pode falar, não tem problema Se você achar que os filhotes não ficaram legais Fica à vontade também O importante é você participar Falou? Tamo junto aí, galera Vem comigo Olha pra câmera, amor Fala assim Fala galerinha do Canil Ganha Bulma Olhando pra câmera Olha pra câmera Galera Galera Galera, essas são as minhas princesas Ana Clara E Rafaela Elas que ajudam a cuidar da filhotada aí também Junta mais Fica mais pertinho da sua irmã Fica uma pertinho da outra Vai lá perto da irmãzinha A gente pega A gente pega, não tem problema não Essas são as minhas princesas, galera São a nossa filhotada aí do Tiff com a Nala E as minhas princesas Pega um, Aninha, pra mostrar pra galera Escolhe um aí pra mostrar Eu vou pegar esse Isso Um de cada vez Um de cada vez E aí galera Não, é menino Esse é menino ou menina Menino Ah, garota figura, cara Você é muito linda também, tá? Aí galera Ó Esse aí é o É o primeiro machinho aí, ó Tiff versus Nala Beleza? Tô tentando mostrar aí pra vocês Da melhor maneira possível, galera Mas é difícil pra caramba Tá aí, ó Cabeça Vira de lado Pra galera poder ver de lado Aí o desenho de crânio de lado Levanta a traseirinha dele É isso aí, galera Tá aí, ó Macho número um Então Esse é o macho número dois Como vocês podem ver, galera A ninhada é bem homogênea, né? Todos os chiroles são muito parecidos De estrutura Um peito bem bonito Bastante osso, né? Como vocês podem ver Nesse aí Isso Bota ele de ladinho agora Pra galera poder ver a estrutura Do cachorrinho de lado Isso Levanta Isso Tá vendo, galera? É isso aí Esse aí é o machinho número dois Beleza, galera? Vamos continuar aqui Aí, galera Esse é o macho número três Ele não tá muito afim de ser filmado, não, galera Não gosta que segure ele, ó Tá vendo? Mas tô aí tentando mostrar pra vocês Tô na luta Tô na luta Galera Galera Aqui é tudo simples, tá? Minha estrutura é simples As coisas aqui é simples Mas é É de coração A gente tá fazendo as coisas aí Da melhor maneira possível pra vocês Beleza? Esse aí é o machinho número três, ó Bastante osso Assim como os outros Uma frente bem bonita Olha aí, ó Que bonitinho, né, cara? E é isso, galera Tá novinho os cães ainda, né? Tão com 21 dias hoje Nesse vídeo aqui Na gravação do vídeo aqui É 21 dias, ok? É isso aí, ó Olha aí Qualidade do animal Aí, galera Esse é o macho número... Três Quatro Macho número quatro Galera, vocês veem Até a gente às vezes se confunde aqui Os animais são tão parecidos A ninhada é tão homogênea Que a gente acaba se confundindo, né, galera? Mas é o machinho número quatro aí Beleza? Ó o fulso bem curtinho Bem bacana a ninhada Pode ter ele de lado aí Pra galera poder ver Ó É isso aí A frente dele Isso, arruma É isso aí, galera Galera Esse é o macho número cinco Beleza? Tô Trazendo aí pra vocês, né? Continuando, né? Vai Vira de lado pra galera Ver ele de perfil Ó O fulso bem curto, né, galera? Tá aí Levanta a frente dele Que tá meio tortinha Tá vendo? Aí, galera Olha que cachorro lindo, galera É isso aí, ó Quatro mil reais o macho Quatro mil e quinhentos reais a fêmea Quem tiver interesse Só chamar pelo zap Eu vou deixar o meu número Na descrição do vídeo, tá? Pra quem tiver alguma dúvida Tá aí, ó Lindo, lindo, lindo Galera, essa é a fêmea número um Né? Tá? É a fêmea de luvinhas aí, ó Tá vendo, galera? Como vocês podem ver Também não tem muita diferença Da fêmea pros machos Pelo menos por enquanto Em relação à estrutura Tá vendo? As fêmeas também Têm um bom osso Uma boa frente Desenho de crânio Bem bonito E é isso aí, galera É isso aí A filhotada é essa Aí Aí, galera Coisa linda Essa é a fêmea número dois Tá? Tá aí, ó Fulso bem curto também Frente bem bonita Bastante osso E é isso Vira de lado Pra galera ver de perfil Olha a qualidade desse animal, galera Realmente o Tief É excepcional como padreador É um cão Um cão muito bom como padreador Eu tô muito satisfeito Com o resultado da cruza Essa daí, galera Era pra ser a fêmea número três Mas tá ali o entorjão Se metendo no vídeo dos outros Tá aí A fêmea número três Uma frente linda, né, galera Bastante osso Uma expressão diferenciada Essa cadela aqui tem uma expressão Diferente das outras, né Bem bacana também E é aquilo que eu venho falando Desde o começo do vídeo, né Bastante homogeneidade Olha esse crânio, galera Olha esse crânio Deixa ela abaixar um pouquinho a cabeça Pra relaxar Olha o desenho desse crânio Levanta o cadinho Aí, galera É isso Tief versus Nala Gama, buquenio, produções Quem tiver interesse 21 DDD 98366 275 4 mil reais O macho 4 mil e 500 reais A última fêmea Que a gente tem disponível Dessa ninhada, ok Tá aí Bom Eu já mostrei De um por um, né, galera Agora eu vou mostrar No geral aí Os filhotes aí Brincando Os filhotes mais à vontade Tá Tá aí, ó Uma filhotada aí Beleza É isso aí Eles são bravos, galera Desse tamanzinho De arroz, né Aí Ó Vamos morar, dão Deixa eu botar Isso aqui de volta pra ir Vai pra lá Vai pra lá Tá aí a ninhada, galera Galera, eu espero que vocês gostem Como eu falei também Aqui é tudo simples, tá Não tem nenhuma superprodução Meus vídeos são gravados No telefone celular Aqui é a sala Da casa da minha mãe É tudo simples Mas é tudo transparente, sabe A gente vem tentando Fazer um trabalho legal E mostrando pra vocês O dia a dia mesmo Mostrando pra vocês aí Os cães Sem muita maquiagem Sem muito mimimi E tá aí Beleza Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por assistir o vídeo até agora Se possível Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Das notificações aí Pra receber em primeira mão As novidades que a gente postar Tá bom E se der Compartilha esse vídeo aí Nos grupos de WhatsApp Nas tuas redes sociais Que vai ajudar a gente pra caramba Falou? Valeu aí Tamo junto Pronto